Se você está nesse vídeo, provavelmente você está negativado e está pesquisando por um cartão de crédito que aprova negativado. Se seu objetivo for esse, você está no vídeo certo, porque eu vou estar compartilhando com vocês aqui mais um cartão de crédito que aprova negativado, o limite é liberado na hora. Olha só, pessoal, esse cartão de crédito é fácil e rápido de aprovar, aprova muito rápido. E até negativado consegue fazer a solicitação desse cartão de crédito e pode ser aprovado. Quando eu falo, pessoal, cartão de crédito para negativado, não significa que todo mundo que está negativado vai ser aprovado nesse cartão de crédito ou em qualquer outro cartão de crédito que eu trazia aqui para o canal. Porque eu e você sabemos que cartão de crédito passa por análise e esse cartão de crédito não é diferente. Porém, é um cartão de crédito de fácil aprovação e aprova até mesmo negativado e eu vou mostrar para vocês como fazer a solicitação. Se você não for aprovado nesse cartão de crédito, não fica triste. O que eu recomendo para você? Entra no meu canal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação e assista os outros vídeos que eu trago aqui para o canal. Eu tenho uma playlist aqui no canal só de cartão de crédito que aprova negativado. Então, em algum cartão de crédito você vai ser aprovado. Então, entra aí, deixa seu like, ativa o sininho para não perder mais conteúdos aqui do canal. Combinado? Bom, pessoal, vamos lá. O cartão de crédito do vídeo de hoje já vou compartilhar aqui com vocês a tela do computador, beleza? Vou estar compartilhando com vocês aqui agora, pessoal, a tela do meu computador. Você pode fazer pelo celular também, beleza? Pode fazer pelo celular também, que não tem problema nenhum, tá? Então, pessoal, o cartão de crédito do vídeo de hoje é o cartão de crédito tenda, tá? Aqui tem três opções de cartão de crédito, mas o que está aprovando negativado é o cartão de crédito laranja aqui, ó. Esse cartão de crédito pessoa física, é esse que você vai estar solicitando, tá? Então, preste muita atenção na hora que você for solicitar, clique nessa primeira opção, beleza? Se tiver em outro lugar aqui, você procura por esse cartão laranja e faça a solicitação dele. Esses outros aqui, pessoal, não sei se aprova negativado, tá? Esse daqui tem inscritos meus que foi aprovado aqui, mesmo estando com o nome sujo. Então, você vai clicar em cima dele, clica aqui em confirmar. Eu estou fazendo pelo computador, galera, mas você pode fazer pelo celular, que não tem problema nenhum. É só você seguir o passo a passo, tá? Estou fazendo aqui pelo PC, mas pode fazer pelo celular, que você vai conseguir solicitar o cartão de crédito também, beleza? Aqui, pessoal, tem as informações, ó. Descontos e parcelamentos exclusivos para encher a dispensa de casa ou estoque do seu comércio com o cartão tenda. Então, aqui você vai clicar nessa opção, vamos começar, que você vai ser redirecionado para cá. E é aqui que você vai colocar as informações para estar solicitando o seu cartão de crédito. Aqui você vai colocar o seu nome completo. Aqui você vai colocar o seu CPF. Uma data de nascimento. O e-mail válido. O número de telefone, tá, pessoal? Você vai colocar primeiro o DDD, tá? Coloca o DDD aqui. Por exemplo, aqui em São Paulo, o DDD é 11, tá? Então, aí você vai colocar o seu DDD e aqui abaixo, colocar o seu número de celular, ok? Feito isso, clica aqui na caixinha, declaro e ter lido, tá? E aí você aceita os termos, tá? Qualquer coisa, os termos estão aqui. É só você clicar nessa opção, ó. Clique aqui para ler e você leia os termos, beleza? Aqui tem outras informações aqui em cima. Pessoal, aqui você colocou essas informações aqui. Você vai clicar aqui nessa opção, é, declaro ter lido, tá? E clicar em Enter, tá, pessoal? Que aí você vai ser redirecionado para a tela inicial. Vou fazer o procedimento aqui e já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal. Assim que você colocar as informações de vocês aí, vai aparecer o botão aqui embaixo, ó. Continuar. Assim que você clicar em Continuar, ele vai fazer uma varredura e já vai aparecer na tela se você foi aprovado ou não. É na mesma hora. Se aparecer, pessoal, que tem limite disponível para você, é só clicar em Continuar, colocar suas informações, aí pedir dados pessoais de vocês e solicitar o cartão de crédito. Pessoal, como eu falei para vocês, nem todo mundo, galera, nem todo mundo que está negativado vai ser aprovado nesse cartão de crédito. Então, faça o procedimento. Se você for aprovado, deixa aqui nos comentários para eu saber se você foi aprovado ou não, beleza? É só você fazer o que eu falei para vocês, colocar as informações, clicar em Continuar e aí você vê se tem limite de crédito aprovado para você, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo. Fui! Fui!